Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, mamãe, bom dia, papai. Estão todo mundo bem? Espero que sim. Sou a professora Edja, do Instituto Ano Solidário, do 6 Ciranda Cirandinha, da turma do MG1. Hoje a gente vai de história cantada. A história cantada de hoje é Lá Vem Chapeuzinho. Mas antes de começar, vamos cantar? Vamos lá? Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me secar. Vou pra janela pra namorar. Passou um moço de terno branco, chapéu de lado, seu namorar. Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão. Limpa aí, seu porcalhão, tenha mais educação. Limpa aí, seu porcalhão, tenha mais educação. Vamos outra? O pato casou com a pata e junto foram dançar. Cuidado, papo papudo, pra cozinheira não te pegar. Agora, só abrir a boca, sem falar. Pra cozinheira não te pegar. Um, dois, três indiozinho, quatro, cinco, seis indiozinho, sete, oito, nove indiozinho. Dez e o pequeno bote ia navegando pelo rio Abar, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinho, quase, quase virou, quase, quase virou. Mas não virou, só balançou. Agora, vamos de história cantada. Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem depressa, tem perigo na floresta. Lá, 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 lá. Lá vai lá, lá vai lá, lá vai lá Pela estrada fora, lá vai chapéuzinho Levando uma cesta, cheia de docinhos Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou com cuidado, tem lobo malvado Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas não vem depressa, tem perigo na floresta Legal, né? A história cantada da Lava e Chapeuzinho Vamos mais uma vez? Vamos lá? Gostei, vamos lá mais uma vez Pela estrada fora, Lava e Chapeuzinho Levando uma cesta, Cheia de docinhos Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou com cuidado, tem lobo malvado Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas não vem depressa, tem perigo na floresta Vai, 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 vai Palai, vai, 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 vai Lá, 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 Um chapéuzinho, levando uma cesta, cheia de docinhos. Vou pra casa da vovó, ela está muito só, mas vou com cuidado, tem lobo malvado. Vou pra casa da vovó, ela está muito só, mas vou bem depressa, tem perigo na floresta. Gostaram? Espero que tenham gostado da nossa história cantada, da Lá Vem Chapéuzinho. Um beijo pra vocês, até mais, tchau!